A mulher que vai pra lá, a mulher que vai pra cá A mulher que vai pra lá, a mulher que vai pra cá 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 Fui na rada da estrada, na porta do cabaé, vem que na volta pra casa, que não é pra criança, que só é pra mulher. Fui na rada da estrada, na porta do cabaé, vem que na volta pra casa, que não é pra criança, que só é pra mulher. Fui na rada da estrada, na porta do cabaé, vem que na volta pra casa, que só é pra mulher. Fui na rada da estrada, na porta do cabaé, vem que na volta pra casa, que só é pra mulher. Fui na rada da estrada, na porta do cabaé, vem que na volta pra casa, que só é pra mulher. Fui na rada da estrada, na porta do cabaé, vem que na volta pra casa, que só é pra mulher. Fui na rada da estrada, na porta do cabaé, vem que na volta pra casa, que só é pra mulher. Fui na rada da estrada, na porta do cabaé, vem que na volta pra casa, que só é pra mulher. Fui na rada da estrada, na porta do cabaé, vem que na volta pra casa, que só é pra mulher. Fui na rada da estrada, na porta do cabaé, vem que na volta pra casa, que só é pra mulher. Fui na rada da estrada, vem que na volta pra casa, que só é pra mulher. Fui na rada da estrada, vem que na volta pra casa, que só é pra mulher. Fui na rada da estrada, vem que na volta pra casa, que só é pra mulher. Música Gosto muito de machos, mas é os barandos e o Tancaruacá. Chama todos machos primeiro, depois chama as vagabundo. Música 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 Música